E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack Will Gaming. Eu treino pra vocês mais um teste de nossa GT 1030, nosso processador, o Pentium G4560, no PlayerUnknown's Battlegrounds. Dessa vez aí com o preset customizado, como o View Distance, Screen Scale, Anti-Aliasing, vamos ver como é que o game se comporta com essas opções nesse kit. Esse teste é de nossos amigos aí do canal, Flural, e também do Multijogos. Muito obrigado pelos pedidos, como sempre fizemos nossos testes em 3 soluções, então, bora lá pros testes, pessoal! Bom, galera, estamos rodando então em Full HD ali, tela cheia. A gente colocou o Screen Scale em 120, que ele ajuda a ver os inimigos em janela em longas distâncias aí. Ele aumenta bem a resolução do jogo. O Campo de Visão em primeira pessoa ali em 102. O Anti-Aliasing no médio, pra diminuir nosso serrilhado. E o View Distance no Ultra aí, que é muito útil antes de pular do avião, se inscrever todas as construções e planejar melhor sua queda aí também. Essas foram as configurações que mudamos, e bora lá testar o que vai se sair. Bom, galera, estamos rodando aqui então em resolução Full HD. E esse preset acaba pesando um pouco aí pra esse kit nosso, mas é jogável mesmo. Em Full HD você consegue uma média ali na casa dos 25 a 30 FPS em média. O Battlegrounds é um jogo que puxa muito do processador ali. A gente vê ele dando picos pra casa dos 90, quase 100% de uso. E isso que a gente tá usando num preset que puxa mais da placa de vídeo. A gente tá usando ali um Anti-Aliasing no médio pra dar uma reduzida no serrilhado. O View Distance tá no Ultra, pra gente conseguir enxergar mais longe. O escala de resolução também tá no máximo ali, 120, que faz a resolução ficar mais alta. E isso ajuda a visualizar inimigos em janelas ali, em construções que estão distantes. A escala de resolução ajuda bastante nisso. São configurações que eu vi alguns Pro Players utilizando aí. E acabei vendo se a gente consegue rodar com o nosso kit de entrada. É claro que esses Pro Players utilizam placas poderosíssimas aí. Mas quem sabe com o kit de entrada não dá pra tentar arriscar uma configuração mais forte. Bom galera, o bom do View Distance no máximo é que vocês estão vendo ali no solo. A gente já consegue ver todas as construções que tem lá embaixo antes de saltar do avião. Se você tá com o View Distance no Very Low ou no Médio, você não tem essa visão tão privilegiada aí das construções de quando você tá no avião. Então quando você tá saltando de paraquedas, você tá caindo pra você visualizar as construções, visualizar armas que estão nos telhados, assim. É muito melhor você usar o View Distance um pouco mais alto. Pode usar no Médio, usar no Alto, mas no Very Low acaba sendo um pouco prejudicial pra você tá vendo essa estratégia de jogo aí. É uma configuração que pesa um pouco, mas não pesa tanto também. A gente tá com uma placa de entrada e dá pra tá jogando aí mesmo com esse View Distance no Ultra. Nosso salto aqui a gente fica na casa dos 30 a 40 FPS ali no máximo, que a gente consegue manter com essa distância de visão. A gente consegue ver tudo muito longe, mas nosso frame fica na casa dos 30 a 40 durante o salto. Abrimos o paraquedas aqui e a gente percebe que a gente não tá tendo quedas de frames ou stutters por conta de usar o View Distance e esse caso de resolução aumentada. Então você tem uma penalidade aí nos frames, você perde um pouco de FPS, mas não tem travada brusca aí, aquele stuttering que atrapalha a gameplay que a gente teve no preset médio com o kit mais forte. Aqui no solo, nossa taxa de quadros fica ali na casa dos 30 a 40 FPS em média. A gente consegue lotear de boa os itens do chão e também abrir inventário sem ficar tendo stuttering. Então estamos com um desempenho muito bom, mesmo utilizando esse preset mais avançado e uns gráficos um pouco mais agressivos. Aquela opção que a gente colocou do Field of View lá, o FOV, ela é só quando a gente tá em primeira pessoa. Quando a gente mira com a arma, se o campo de visão, o Field of View tiver no máximo, você consegue enxergar mais longe, você tem um campo maior pra você estar enxergando. Porém, você não consegue ver muito bem inimigos que estão muito longe. Porque você tem um campo de visão maior, mas os altos ficam menores. Já o Screen Skate seria tipo, como se ele emulasse uma resolução maior ali. Ele consegue estar renderizando coisas de longe, assim. Se você tiver o Screen Skate aumentado, você consegue estar diferenciando melhor inimigos que estão muito longe. Por exemplo, se o inimigo tá dentro de uma janela que tá num lugar escuro, você tiver com o Screen Skate mais alto, você consegue diferenciar melhor o que é sombra e o que é o inimigo. Se o Screen Skate estiver muito baixo, vai embaçar mais a imagem e você não vai conseguir distinguir o que é o que ali do inimigo que tá muito distante, principalmente em lugares escuros. O Anti-Aliasing é bom não utilizar também no Very Low, porque no Very Low dá muito serrilhado na tela. E quando tá com muito serrilhado e você tá andando com o personagem, parece que todos os objetos estão se mexendo, porque tem muito serrilhado, muita quina nas bordas. E isso prejudica pra ver inimigos em movimento em longas distâncias também. Bom, galera, mesmo utilizando essas configurações que eu citei aí, a gente tá conseguindo um desempenho bom em Full HD. Mesmo andando de picape, aqui a gente fica na casa dos 30 FPS em média. Tão conseguindo um desempenho legal aí com esse kit, utilizando esse preset customizado. E aí, vai embora não picape. picape, tá querendo ir embora sozinha? Andando aqui na estrada Dando uma passeada na cidade Na casa dos 35 fps Resolução Full HD Desempenho bom nessa parte da cidade Nossa Minion ficou na casa dos 31 Acabamos de passar ali no comando vermelho E já levamos o tiro ali para tudo quanto é lado Bom galera, acabamos de sair da barreira E estamos entre os 15 sobreviventes Estou sentindo o potencial nessa partida E tenho potencial para ganhar essa bagaça Nossa, tem algum sniper me flanqueando aqui Mas ainda estou conseguindo me acertar Eu vou ficar me mexendo Porque não tem como ele prever meus movimentos É, que barulho foi esse? Oh, marido Você jogou uma granada em mim Ai, não se contentou só com uma não Jogou uma segunda para confirmar ainda É aquele tipo de gente que mata Você ainda dá um tiro com você no chão Ainda para ter certeza Bom galera, esse foi o nosso teste em Full HD Agora vou estar baixando a resolução para 1600x900 E a gente vê como é que fica o nosso desempenho Bom galera, voltamos Rodando o game agora em 1600x900 E mantendo aí o mesmo preset que a gente fez em Full HD Bom galera, estamos rodando agora em 1600x900 E a gente já percebe a melhora de desempenho Rodando o game na casa dos 40 a 50 FPS aqui no lobby Uma coisa boa aí do PlayerUnknown's Battleground É que quando você baixa a resolução Você consegue ganhar bastante desempenho Em resoluções mais baixas Então quem tem motor resolução menor Consegue usar um preset gráfico aí Mais completo aí Melhorzinho, quanto ele a Zing e tal Sem perder tanto desempenho Ficando sempre acima da casa Dos 30 a 40 FPS tranquilamente Só deu uma queda ali Porque jogaram uma smoke E a gente estava pegando fogo ainda por cima É uma combinação fatal Olha como é bom poder ver as construções lá embaixo Sem ter saltado do avião ainda Por isso que eu gosto de usar o view distance um pouco mais alto A gente está usando o Ultra Não precisa usar tanto assim Mas já dá para ter uma visão muito boa ali Das construções Ainda mais eu que não conheço nada do jogo Aí sempre tem que cair lá no cafundel Para não morrer logo Se eu cair nessa base militar aqui Eu morro na hora É cair e morrer Vocês vão ver tipo 30 segundos de teste Então gente Chegamos aqui na base militar Morri e acabou o teste Vamos mudar a resolução Aquelas 3Kzinhas ali É o point Nós vamos cair nas 3Kzinhas A gente percebe que Mesmo utilizando esse preset grave A gente consegue abrir paraquedas de boa Sem ter aquelas travadinhas chatas Geralmente aqui lá no preset médio Que acaba pesando Que coloca folhagem no médio Sombra no médio E sombra e folhagem é algo que pesa bastante Nossa, caiu um monte de gente para aquele lado ali Aqui em solo E dentro das casas Que é local fechado A gente fica ali de 40 a 50 fps Um desempenho muito bom Para quem joga em 1600x900 Ou até quem tem muito Full HD Quer ter uma taxa quadros melhor Baixa resolução aí Consegue rodar uma taxa de quadros Bem mais alta Com uma média de 40 a 50 fps Com uma taxa de quadros 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 Outra coisa boa de você utilizar o preset gráfico um pouco mais forte, mudar algumas configurações, é que você diminui o peso no processador também. O Pentium G4560 nessa área que a gente está, está de 40% a 60% de uso, então não está pesando tanto. Estamos indo aproveitar todo o potencial da 1030 ali sem problemas. Olha, eu vi alguém descendo ali a colina, vamos nos esconder, porque se entrar em confronto, eu tenho certeza que eu morro. E agora não vai ter jeito, a barreira já está chegando na gente ali, será que dá para ficar atrás da árvore? Ah, não vai dar, ia ser um cover tão bom. Outro caboclo correndo ali, olha, vamos engajar ele agora. Nossa, que rajada que ele deu. É, joguei o que eu sei. Bom, galera, esse foi o teste de 1600x9. Agora vamos baixar para 13.6x768, para a gente ver como é que se sai na resolução mais baixa. Bom, galera, voltamos fazendo nosso último teste agora em 13.6x768, mantendo aí o mesmo preset gráfico dos outros dois testes. Bom, galera, estamos rodando agora em 13.6x768, e nessa resolução, além de pesar bastante o nosso processador ali, o PEN 1G chegou da fixo para 100% de uso, a gente está conseguindo um desempenho na casa dos 50 a 60 fps. Acaba pesando bastante no processador essa resolução mais baixa. E por conta desse peso no processador, a GT 1030 não é utilizada totalmente, ela fica ali na casa dos 70 a 80% de uso. Então a gente percebe aí um pequeno gargalo já de processador nessa resolução mais baixa, mesmo utilizando esse preset gráfico aí com view distance no ultra, para umas coisas mais pesadinhas aí, e mesmo assim a gente está tendo um gargalinho do processador aí. Bom, pelo menos no lobby, né, que é essa zona, jogaram o smoke ali de novo, então essa bagunça aqui acaba pesando bastante. Bom, galera, saímos do lobby, já estamos aqui no avião, e mesmo nessa parte aqui ainda está pesando bastante ali para o processador, a GT 1030 não está sendo utilizada totalmente, e vamos ver quando a gente atingir o solo ali, quando a gente cair o mais longe possível, dessa penca de gente que está pulando ali, agora se eu cair com essa galera aí eu não vou durar nada. Daqui a pouco só tem eu e o piloto só disputando quem vai estar dirigindo esse avião aqui. Opa, 3kzinha ali, 3kzinha comigo mesmo, tomara que eu consiga esticar até ali. Bom, galera, sortemos, e agora está melhor o uso ali da 1030, está batendo ali 99% de uso, 92, né, está dando umas osciladas, 70, agora só que eu falei, vamos estar vendo em solo como é que vai ficar, a gente consegue utilizar melhor ali a 1030 em resolução baixa, nesse preset gráfico. Bom, galera, agora estamos em solo aqui, rodando mais ou menos na casa dos 50 a 60 fps, essa área fechada, geralmente vai ter um pouquinho mais de desempenho aí, área aberta a gente fica ali na casa dos 50, e o uso ali da 1030 na casa dos 99, e está cravado ali 99% de uso. Ah é, galera, estou treinando no jogar granada, aqui eu só aprendo a cozinhar a granada, acho que tem que segurar o R, se eu não me engano, para estar contando o tempo dela e estar explodindo ela. O povo já joga, já estoura ela rapidão, acho que ele segura ela na mão com o R, aí acaba cozinhando a granada. Vamos testar com essa outra aqui. Ah, agora sim, seus ouviram o clique? Essa aqui é menos tempo que a freg, olha só, já caiu já. É, galera, mas aqui no solo a gente já tem um aproveitamento bom aí da 1030, ficando na casa dos 95, 99% de uso, mantendo ali mais ou menos 60 fps gravado dentro de área fechada, e campo aberto aqui que pesa mais, a gente mantém uns 50, 48, 50 fps, está bom também. Lembrando que a gente está usando distância de visão no ultra, antileasing no médio, screen scale no máximo ali em 120, está rodando muito bem em resolução baixa. Para variar, eu estou morrendo para barreira, que é o que sempre acontece comigo, eu tento durar o máximo possível no teste, para a gente conseguir ter uma visão melhor aí do early game, do paraquedas, do mid game, tento achar um veículo aí para capotar, e tentar chegar no final e tentar ganhar, né? Que o objetivo também da gente não é gravar o teste e morrer, é gravar o teste e vencer todo mundo, imagina eu vencer todo mundo no teste, entendeu? Opa, estou detectando a presença do inimigo, vamos camuflar aqui, olha um motoqueiro. Hum, não devia ter atirado. Revelei minha posição e ele está numa área que dá para ele ver eu chegando sem eu ver ele. É, é umas cagadas que a gente faz até hoje no jogo, né? O cara não vem, eu vou. A barreira já está quase me comendo aqui, tem 20 segundos. Vou ter que enfrentar esse cara, eu não sei onde que ele está, usando a terceira pessoa, a minha vantagem aqui, parece que ele não está ali não, ou ele está dentro da casa, ou ele está longe. Vamos roubar a moto desse cara, é agora. Ha, fugir com a moto do cara, tomara que ele morra para a barreira aí, para ele aprender a não largar a moto para os outros. E estamos com 45 FPS mesmo, na moto deu uma oscilação ainda no uso da 1030, que é o 80%. Mas estamos rodando bem mesmo em altas velocidades aí, furem duas rodas, não é três na verdade, furem três rodas. Nossa, quase que eu entrei na redzone, caraca, que manobra que eu fiz. Cara, essa moto aqui, ela faz jus à lenda, essa moto é um perigo, ela te mata você andando nela. Vou me curar aqui, redzone com menos surta aí do lado. Vamos lá, não aprendemos a lição, vamos voltar para a motobike aí de novo. Agora a gente dirige com mais cautela aí. Aqui já está perto da safe, eu acho que eu vou a pé, aproveitar essas montanhinhas aqui que é negativo, já consigo um ângulo bom para atirar no povo aí. Mesmo não tendo mira, eu vou dar um jeito. Nossa, 16 vivo, estou achando essa parte perigosa, que estou chegando muito perto da safe. Não sei como não encontrei com ninguém ainda. Eu acho que eu vou dar uma agachada aqui, vou meio na maciota rastejando, porque a chance de ter inimigo aqui é muito alta. Nossa, acabei de precisar de ser um assassinato. Nossa, o cara passou do meu lado e não me viu agachado aqui. Nossa, matei. Na guerra não tem honra, a gente mata pelas costas, a gente mata pelas costas mesmo. Nossa, os caras estavam muito recheados. Nossa, tem mira, tudo quanto é tipo, tem sniper. Nossa, nem sei o que eu pego, nem sei que bala que eu preciso pegar para usar sniper. Caraca, quanta cor, mira 8x, 4x, 20x, nossa, é muito x. Bom, galera, já loteamos tudo que deu ali, estamos correndo agora, estamos na barreira de novo para variar, mas peguei também 800 kit médico ali dos caras, então eu estou bem na fita aí, eu posso me curar até 2025. Nossa, a safe zone já está um cubículo e é bem no campo aberto, eu quero ver como é que eu vou passar para ir para uma área safe dentro da área ali, a barreira já está vindo de novo, nossa senhora, e eu vou tomar tiro para caramba correndo para lá. É aquela coisa, só vai, só, vamos embora, tomar tiro aí, a barreira já está aqui mesmo? não sabia, estava demorando, nossa senhora, consegui sair da barreira, vou tentar me curar aqui, vou usar o kit, nossa, deu nem tempo, gente, ó, top 10, desculpa aí gente, deu uma falhada aí na voz, pô, o safado também estava com a roupa do Chewbacca verde aí, pô, como é que alguém enxergar esse cara no meio do mato ainda? pô, de sniper ainda com mira 500x, é ele que me deu o primeiro tiro, aí ele foi dar o segundo, o Nork foi dar o segundo, eu entrei no mato, ele podia ter ficado ali, é, mas como é que eu ia saber também, bom galera, nós fizemos o nosso teste em 13.6x768, como a gente viu, deu para rodar bem aí em solo, a gente conseguiu aproveitar bem a GT 1030, a taxa de quadros ficou com uma taxa bem legal também, e agora eu vou estar colocando o resultado de todos os testes, a gente ver a que foi desempenho geral. Bom galera, temos aqui então os resultados dos nossos testes, e a gente vê aí que mesmo usando essa configuração um pouco mais pesada, do anti-aliasing no médio, de distância de visão no ultra, a gente conseguiu rodar o game em Full HD, com uma taxa de quadros legal, mantendo ali uma média na casa dos 30 fps, nossa mínima ficou na casa dos 23, tivemos picos ali para a casa dos 38 frames em Full HD, baixando a resolução, a gente ganhou desempenho tanto na mínima quanto na máxima, a gente teve uma máxima ali na casa dos 53 fps, nossa mínima melhorou também, foi para a casa dos 28, e nossa média subiu quase 10 frames, por ter baixado a resolução, e em 13.6x768, apesar de ter gargalado um pouco ali no lobby, durante a gameplay em campo aberto ali no solo, a gente não sentiu gargalo do processador, que conseguimos aproveitar muito bem a 10.30, e tivemos o desempenho melhor dos 3 tests, que conseguimos ter uma mínima na casa dos 30 fps, uma máxima na casa 68, que conseguimos ter uma média na casa dos 50 fps, e um desempenho muito bom, levando em consideração que a gente aumentou o screen scale, a escala de resolução, view distance no ultra, como eu já citei várias vezes aí, isso acaba pesando um pouco mais, mas conseguimos jogar o game muito bem, em resolução baixa, mesmo com essas opções ativadas. Bom galera, nós estamos por nossos testes, a utilização da GT 1030, e o Pantone G4560 no Battlegrounds, utilizando umas configurações um pouco mais avançadas de gráfico, espero que vocês tenham gostado, se você tinha algum tipo de teste que a gente faça nessa configuração, deixe nos comentários, se a gente está fazendo assim que possível, se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, aquele like, com isso isso ajuda a fortalecer bastante o nosso canal, se você está gostando do canal, mas ainda não é um inscrito nosso, faz sorrisinho para a gente, se inscreve no nosso canal, valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau, e até o próximo vídeo, valeu galera, falou, tchau, tchau. E aí